Olá, eu sou o vereador Val Freitas e hoje apresentamos mais uma moção de apoio a um projeto que já tramitou na Câmara Federal e agora segue ao Senado para o autógrafo final que garante a inviolabilidade da Bíblia Sagrada, ou seja, para que ninguém altere o texto, respeitando assim a fé de todos os cristãos do Brasil, que é a maioria. Mais de 80% do território nacional são cristãos, evangélicos e católicos, e uma religião que respeita todas as outras, portanto, um projeto que também se faz respeitar. Parabéns a esta casa e também o cenário federal em Brasília por primar por este direito de todos os nossos cristãos do Brasil.